Desde que o canal Voz Guia está no ar, eu tenho vontade de mostrar a Torre de Belém. Só que nesses últimos dois anos, a torre esteve fechada por conta da pandemia e também por conta de obras de restauração. Finalmente, a Torre de Belém está reaberta e hoje nós vamos passear por ela. Lembrando que a Torre de Belém é um dos pontos turísticos mais icônicos aqui de Lisboa. Vamos lá conhecer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A Torre de Belém foi construída para ser um ponto de defesa da entrada do Rio Térgio, que dá acesso à cidade de Lisboa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto